Me parece que o objetivo de Israel é realmente empurrar o povo palestino para fora da faixa de Gaza. Eu não sei exatamente até que ponto eles querem chegar, fazem atos absolutamente terroristas, terrorismo de Estado, porque quando uma tropa do exército invade o hospital, corta a luz, faz todo tipo de absurdo, que mata pessoas, que nome dá para isso, se não é terrorismo de Estado? Essa situação é uma situação que o mundo tem que fazer Israel parar. E quem está impedindo que o Conselho de Segurança tome uma posição? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais uma vez, vetou uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. E a ONU acaba não podendo agir de forma mais contundente, porque ela precisaria agir de forma mais contundente, ela precisaria, de fato, tomar medidas para parar a guerra, para ter o cessar-fogo e acabar a violência. Mas os Estados Unidos não tomam nenhuma posição. Até a gente tinha tido uma notícia de que eles iam mudar de posição. Então, mudaram. Tem negociações de paz que estão ocorrendo, eles sentam na mesa junto com representantes do Hamas, de Israel. Mas, efetivamente, isso é uma negociação de paz. A ONU, que poderia tomar posição, está impedida pelos Estados Unidos de tomar posição. Obrigado. Obrigado.